Música Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Dami Estamos mais uma vez aqui no Drag Race, corridas proibidas Serão 10 corridas que a gente vai gravar pra vocês Igual a gente fez na primeira edição dessa série Essa é a segunda, tem muito carro legal Então já deixa aquele likezinho de teto pra fortalecer Tá aparecendo a meta aqui pra você Siga a gente no Instagram também, tudo que tá acontecendo aqui A gente tá postando no Instagram, você saberia antes, fechou? Tamo junto galera, eu sei que vocês não gostam Gostam de mim, gostam de me falar Mas as carros são muito melhores, deixa os carros falarem por mim Tamo junto, bora pro vídeo Galera, começando agora o primeiro com a racha da noite Um golzinho contra o Classic G2 Mas essa eu pago pra ver, quero ver o nome Teto pra ver, quero ver o nome Eu acho que se o Corsinha não tivesse apagado na saída Tinha dado bom, hein Ia ser um belo de um racha Bora pro segundo? Vocês gostam tanto de saber Teto pra ver, quero ver, quero ver Eu filmei essa, porque eu sabia que vocês adoram o saveiro Sempre pedem o saveiro Olha o outro aí, olha o outro aí Engoli seis litros de gasolina agora Bom, como eu tava falando, eu sei que vocês adoram, filmamos Foi o segundo racha, bora pro terceiro Esperar algum carro mais diferente e aí aparecer Seja carro de rua ou carro... Éh, oi, oi Pessoal, não deu pra falar Foi muito rápido, apareceu o GVT O Gol já aqueceu e a gente só filmou a corrida Foi a terceira corrida Vamos para a quarta Só que eu não tô vendo nenhum carro legal Então vou ter que esperar um pouquinho Uma coisa que é importante ressaltar, galera É que o carro traseira sempre vai ter vantagem Porque você vai pegar um carro Que vai empurrar, não vai puxar E os caras colocam os pneus gigantescos Então o carro tem que ser muito forte Pra competir com tração traseira Se você pegar um Fusca, por exemplo, com um carro extremamente leve Com tração e motor Os carros lambem Ou 4x4, né? Porque aí tem vantagem Vamos esperar pra ver o próximo Eu sei que tá vindo aquela Amarok que apareceu no último vídeo Vai correr de novo Então vamos esperar ela chegar aí Porque aí, mano, a Amarok é aquela V6 Turbo Diesel Sensacional Chegou a hora da nossa querida Amarok Meu xodózinho, velho Esse carro é muito sensacional Um carro tão pesado Grande, desse tamanho Vim pra cá, burra, chega na pau nos carros Maravilhoso Na última ela ganhou Vamos ver se hoje ela vai ganhar também Vamos ver, tá frio Eu gosto de rap Mas ela ama rock Que merda, hein? Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL 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 O Passat levou a BM O Passat levou a BM Não, você é burro cara, que loucura Eu vou acumular O Passat levou a BM O que é isso? Eu queria fazer mais um, mas o carro não aguentou! Infelizmente, depois do show, acabou não tendo a porte legal para acelerar, mas ficou assim, voltado no underbaros. Bom, rapaziada, vamos para a nossa nona corrida da noite, tem o Subaru, WRX STI, azul, a melhor cor que tem no Subaru, não sei contra quem ele vai correr, mas é um carro 4x4, provavelmente ele vai levar, vamos esperar os carros lançarem aqui, esperar ele chegar e gravar para vocês, é lógico, bora! Subaru 4x4 STI perfeito, vai correr para o Taçaveiro, essa vai ser louca! Caralho, caralho! Caralho! Comecei! Jerão! 200vell Bicicashi Pois é galera, acabou que ele acabou queimando, ele não quis correr, parou, o outro correu, depois saiu acelerando do nada, então essa corrida não teve like de tetra. Bom galera, acabou os carros legais de hoje, então para finalizar vamos de fusquinha, impressão traseira, joaninha, todo mundo gosta, está ali alinhado, assim que ele vier para cá, filmamos para vocês e a gente finaliza o vídeo. Bora lá e boa sorte! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera, eu já comi tudo desse carro, primeiro vamos assistir esse maravilhoso Subaru do Costela fazer o bônus da noite, olha lá. E aí, caralho! Pois é rapaziada, Subaru destruiu como sempre, a galera está gritando dos carros. O fusquinha foi mais consistente, o Opala mostrou na largada, acabou perdendo, merecido, a galera está pirando. Então é isso aí rapaziada, muito obrigado por assistir mais um vídeo, tamo junto, deixa aquele like de tetra, se inscreve no canal, siga a gente aqui no Instagram, tamo junto, até o próximo, é nóis!